Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, se nossas atitudes são muitas vezes baseadas em movimentos inconscientes, como podemos mudar isso? Excelente pergunta. Se as nossas atitudes são muitas vezes baseadas em movimentos inconscientes, ou seja, eu estou agindo de uma determinada maneira e estou agindo por causa de situações que estão no meu inconsciente. Ou seja, eu nem tenho consciência que aquela situação é que está fazendo com que eu haja dessa maneira agora. Então, como que eu posso mudar isso? Por isso que entra o processo do autoconhecimento e muitas vezes eu vou precisar de ajuda de um profissional que é o terapeuta. Então, hoje mesmo, eu estava atendendo uma médica e aí nós chegávamos a algumas conclusões de processos inconscientes dela. Por que que ela tem essa carência? Por que que essa carência se manifestou? Por que que eu me sinto incapaz? Por que que eu não me sinto capaz para manter o meu namoro, o meu relacionamento? Por que que eu me sinto insegura? E aí nós descobrimos que tem traços lá na infância, lá na minha infância, onde eu não me sentia suficiente para minha mãe, para o meu pai, certo? E aí, detalhes próprios da história dela. E poderia citar inúmeros exemplos aqui, onde eu tenho um movimento inconsciente que faz com que eu esteja agindo de uma determinada maneira. E a hora que eu trago isso à luz, a hora que eu torno consciente o que até então era inconsciente, é aí que a coisa começa a ser mudada. Então, como podemos mudar isso? Quando eu trago isso à luz. E aqui eu vou dar... Eu gosto sempre muito desse exemplo. Porque esse exemplo, ele joga a luz, faz você de fato entender o peso dos processos inconscientes, esses movimentos inconscientes que fazem com que a gente aja de uma determinada maneira. Eu sempre uso esse exemplo aqui. Então, provavelmente você que me acompanha já o ouviu. Eu preciso falar e usar-me deste exemplo de novo. A questão do dinheiro. Quando eu vou falar de movimentos inconscientes, eu sempre uso esse exemplo. Porque ele é muito bom para a pessoa entender esse movimento inconsciente. Eu tenho um amigo. E esse amigo é padre. Que é da época de quando eu estava no seminário. Ele estudou comigo no seminário. E eu saí e ele continuou. Ele é padre. Ele não tinha dinheiro quando a gente estava no seminário. A família dele era muito pobre. Não que eu tivesse, mas a minha família era um pouco... Tinha um pouco mais de condição que a família dele. Bom, beleza. Aí ele terminou, se tornou padre. Agora ele tem uma outra profissão, né? Junto com o padre, que dá para conciliar. Ele tem uma outra profissão. Então, eu vez ou outra vou visitá-lo. Passo um final de semana, por exemplo, lá com ele. E eu lembro que nós estávamos conversando num sábado à tarde, lá na casa dele. E aí eu falei, ah, eu desde que eu comecei a fazer as planilhas de organização financeira, eu nunca mais fiquei no vermelho. Aí ele fez assim, nossa, você precisa me ensinar isso. Eu vivo no vermelho. E eu dentro de mim pensei, gente, mas como que ele vive no vermelho? Porque tudo bem, quando eu o conheci como estudante, o que a gente ganha como estudante? Nada. Estudante está sempre duro, a não ser que você seja filho de rico. Então, a gente vive duro, vive na miséria, com um dinheirinho muito contado. E ele, a família também não podia ajudá-lo assim, não. Mas agora, pô, ele tinha o salário de padre, ele tinha o salário da outra profissão dele lá. Então, assim, como padre, ele não tem gasto com nada, né? Não tem gasto com supermercado, não tem gasto com energia, não tem gasto com luz, não tem gasto com internet, a paróquia paga tudo. Então, eu pensava, como que ele pode estar no vermelho? Aí, à noite, nós fomos jantar num restaurante de comida japonesa. E na mesa, ao nosso lado, tinha dois casais. E aí, né, o moço, a moça, eles falavam alto, sabe? Umas risadas escandalosas. E aí, quando eles foram embora, e eles eram ricos, esses moços. Aí, quando eles foram embora, a dona do restaurante veio e falou pro meu amigo, que é padre. Ai, padre, então me desculpa, esses rapazes são meio escandalosinhos mesmo. As moças que vêm com eles são escandalosas, eles são assim mesmo. Aí, meu amigo, que é padre, fez assim, por isso que eu odeio rico. Eles se acham, eles acham que eles podem fazer o que quiserem, eles não têm educação. Aí, nós fomos embora. E aí, antes de dormir, ele tava indo pro quarto dele. Aí, ele passou em frente ao meu quarto e falou assim, Ai, amigo, depois você não esquece de me passar lá as coisas da organização financeira e tal. Aí, eu fiz assim pra ele. Amigo, você realmente quer ter dinheiro? Ele falou, Ai, lógico que eu quero. Quem que aguenta viver sem dinheiro, viver na pindaíba? Aí, eu fiz assim pra ele. Então, mas você vai ter que mudar as questões inconscientes que você carrega sobre dinheiro. Porque provavelmente, esses movimentos inconscientes de dinheiro, a ideia de dinheiro que está enraizada inconscientemente dentro de você, não é boa. Por mais que conscientemente você diga que quer dinheiro, se inconscientemente você tem uma visão deturpada do dinheiro enraizada dentro de você, conscientemente você fala que quer dinheiro, mas você vai achar meios de afastá-lo de você. Porque como inconsciente você tem a ideia errada sobre dinheiro, você acha um jeito de afastá-lo. Ai, mas por que eu tenho ideia errada de dinheiro? Eu falei, porque lá no restaurante você falou que você odeia gente rica. Porque eles se acham, eles acham que eles podem fazer o que quiserem, eles não têm educação, ele ficou até branco. Eu falei, então, meu querido, você precisa começar a questionar-se sobre quais são os conceitos de dinheiro que você carrega dentro de você. Eu falei, você, assim como eu, foi criado numa família católica, frequentou a igreja católica desde criança, e você se tornou padre. Eu falei, eu não. Então, eu já fui questionando as concepções que eu tinha sobre dinheiro há muito tempo, mas você não. Então, você ainda tem aquele pensamento de que os pobres herdarão o reino dos céus. Você tem aquele pensamento de que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, entrar no reino dos céus. Você tem essa concepção de que o rico é metido. Eu falei, e aí a gente volta lá na época que a gente era seminarista, no nosso primeiro ano de seminário, e eu falando isso pra ele. Eu falei, e tinha um padre na sua cidade, e você me disse que aquele padre, ele só saía pra ir numa pizzaria chique. Ele só sentava com gente rica. Então, olha a ideia que você tem sobre dinheiro. Ele, como padre, não podia sentar numa pizzaria chique. Ele não poderia conviver com gente rica. Então, a sua implicância com gente rica vem desde aquela época. E por que será que a sua implicância com gente rica vem desde aquela época? Porque você não era rico. Você tinha uma família humilde. Então, o rico representava uma coisa que você não podia ter. Então, você se sentia inferiorizado diante deles. Então, você pegou raiva de rico. Só que quem é rico? Quem tem dinheiro. Então, automaticamente, você associa uma ideia errada ao dinheiro. Primeiro, o rico se acha. E por que você considerou que o rico se acha? Porque você não tinha condições de ter o sapato que ele tinha. Então, você achava que ele se achava. Mas, na verdade, é você que se inferiorizava diante dele. Você que se inferiorizava porque você queria ter o sapato que ele tinha. Porque, meu amigo, sempre foi ligado nessas coisas. Ele entende dessas coisas. Ele entende de coisa refinada. Mas, ele não podia ter. Eu falei, e eu me lembro também de uma vez que você me disse que você gostava de organizar a mesa. Porque ele sabe pôr uma mesa como ninguém. Então, eu falei, você me disse uma vez que você gosta de organizar a mesa. Gosta de deixar tudo para... As xícaras no pires. O jeito certo de deixar a colher. Você gosta disso? Porque, antes, você via isso na TV. Você queria muito ter isso. Você gostava disso. E você não podia. Então, está vendo? Eu associo a algo que está distante de mim. Então, eu me inferiorizo diante disso. Isso não é para mim. Então, essas pessoas que vivem... O padre que vai lá na pizzaria chique. Eu não posso sentar lá. Então, eu critico ele. Então, eu vou criando toda uma concepção negativa sobre dinheiro. Sobre riqueza dentro de mim. Para eu ter riqueza, eu tenho que ter dinheiro. E se a ideia sobre riqueza é, né? Ah, porque ter dinheiro também dá muito trabalho. Tem gente que vai falar isso. Ter dinheiro dá muito trabalho. Então, eu vou ficando com... Olha a ideia que eu vou ficando sobre dinheiro dentro de mim. Então, por mais que conscientemente eu fale que eu quero ter dinheiro, eu sempre vou achar um meio de afastá-lo de mim. Então, como que eu mudo se os movimentos são inconscientes? Como podemos mudar isso? Tornando consciente. Entendendo que, opa, ó, eu nunca tenho dinheiro. Por mais que eu ganhe. Antes eu não tinha nada. Agora eu ganho dez vezes mais. E continuo no vermelho. Alguma coisa está errada. Será que não é a ideia que eu carrego em mim sobre dinheiro? E aí eu começo a questionar. Começo a mergulhar em mim. Como que eu penso sobre dinheiro? O que é que é riqueza? O que é que não é riqueza? Entendeu? O rico é metido. Então, se fosse assim, não teria pobre metido. O rico é orgulhoso. Se fosse assim, não teria pobre e orgulhoso. Vou questionando. É nessa hora que os conceitos vão sendo mudados. E quando os conceitos vão sendo mudados, automaticamente eu mudo esse processo. Então, aquilo que era inconsciente, eu trouxe ele à luz. E eu elimino. Eu vou resolvendo a questão. Então, ele não está mais aqui dentro. Não está mais inconsciente. Então, agora, conscientemente, eu quero ter dinheiro e eu vou ter dinheiro. Eu não acho meios mais para fugir do dinheiro. Porque eu quebrei com aquele movimento que estava inconsciente dentro de mim. O mesmo raciocínio vale para relacionamentos. Qual a ideia que eu tenho sobre relacionamento? Qual a ideia que eu tenho sobre homens? Qual a ideia que eu tenho sobre mim mesmo? E assim por diante. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito. Teu amor próprio te salvou. Que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto